Oi! Voltei! Tem que dar certo agora, gente. Eu vou chamar a Chu de novo. Vou chamar a Chu de novo. Vamos ver se agora a Chu vem. Vamos ver se agora a Chu vem. Vamos ver se a Chu vem. Aqui mandei. Agora vou mandar para a Chu. Vamos lá. Chu, vem, Chu. Desce, aterriza, Chu. Aterriza a nave, Chu. Aterriza, Chu. Manda para mim. Será que você consegue me mandar? Eu aceito. Acho que você tem que me mandar, Chu. Eu estou mandando, está interrompendo. Deixa eu ver se eu consigo. Oh, meu Deus. Já estou nervosa. Esse negócio fica demorando. Já estou mais nervosa ainda. Para acalmar você. Por que a Chu não está conseguindo participar? Que estranho. Espera aí só um minuto. Gente, hein. Vou mandar novamente. Vou mandar novamente. Enviar convite. Chu, foi aí? Vê se foi. A Tati está com o antigo? Está no antigo. Vê que mandei o telefone da ateliê. Você tem a Tati aqui? Você tem a Tati? Não. Está no telefone. O senhor, você está aí? Você está aí, senhor? A Chu tem que mandar o convite, não é isso? Xuxete. Eu não estou vendo a Xuxa aqui, gente. Chu, está aí? Fala um oi para mim aqui, Chu. Ela não está aparecendo. É, pode ser que ela não chegou ainda. Pode ser que a Xuxa não chegou ainda, gente. Eu comecei muito cedinho. 3 e meio em ponto, pode ser que ela... Ah, a Tati mandou, peraí. Ah, lá. A Tati mandou esperar. Então, eu vou conversando com vocês enquanto isso, gente. A Chu já está aqui, tá bom? Já a Xuxa vai estar aqui. A Tati mandou esperar. Então, é por isso, gente. É por isso. Eu fui apressada, né? Fui apressada. Já fui chamando. A nave está aterrissando, gente. A nave está aterrissando. E eu já louca aqui. Xuxa, cadê você? Xuxa. Olha lá, a Xuxa mandou um oi. Xuxa, será que eu posso mais agora? Agora sim. Vamos lá. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Agora deu. Xuxa, Xuxa. Ai, nossa. Está muito forte. Xuxa. Oiê. Estou te vendo. Estou te vendo. A minha mão é que a luz está forte. Espera aí. Agora estou te vendo, Xuxa. Eita. Apaga essa luz aí de cima. Vamos ver. A nave estava aterrissando, né, Xuxa? Estava. Eu falei, gente, eu já louca aqui chamando, achando que a Xuxa já estava aqui, parecendo uma doida, né, Xuxa? Ai, vem aí, que eu estou com essa luz. Você não me acha com essa luz, Michelle. Ela fica muito. A minha também está toda estourada aqui. Está aprendendo todos os truques. Mas você está bonita. Para. Vem cá, olha só. Eu tentei botar uma coisa colorida, você botou no olho, eu botei no brinco, ó. Você viu, ó? Eu fiz uma homenagem, ó. Para todas as vidas do mundo, ó. Está linda. Está linda essa maquiagem. Hoje eu estou meio de drag. Olha o cabelo, ó. Olha, é linda. Olha, lembrando quem. Olha o cabelo. Olha, olha. Respeito. É bom. Eu gosto. Aliás, a gente não tem que pedir respeito, a gente tem que exigir respeito, né, hoje em dia. Ai, Miki, que bom que caiu o nosso papo para a gente falar sobre moda, mas falar num dia tão importante, né? E a gente nem se ligou, fomos ligar agora. Porque eu falei assim, gente, dia 28, o dia mundial, Xuxa, o dia mundial da nossa comunidade LGBTQIA+. Agora eu não lembro. É essa coisa, essa palavra também muito importante de orgulho de ser. saber quem você é, sabe? Isso é tão legal, gente, a gente poder falar isso. Não importa o que e quem, aonde, o que você faz, quem você é, mas sim o que você sente, o que você pensa. E ter orgulho disso, sabe? E eu pensei assim, ontem eu estava vindo de São Paulo para o Rio, eu fiquei pensando o que eu queria escrever. Eu primeiro, então, já que a gente, antes de começar essa live falando de moda, eu só queria dizer que eu pensei muito na palavra gratidão. Eu botava toda hora assim, eu sou grata, grata, muito grata de ter escrita a minha história, sabe? Com essa tribo tão carinhosa comigo, sabe? Todas essas letrinhas que se uniram e que gostam de mim, que demonstram carinho por mim, respeito por mim, esses anos todos. Eu não tenho uma palavra que eu acho que resuma mais o que eu quero dizer, que é isso. É gratidão, realmente, sabe? Nós também, Su. Eu sinto o amor, o carinho das pessoas por mim, sabe? Eu vejo, assim, algumas pessoas falando umas coisas tão idiotas. Eu vi uns vídeos de gente no passado falando umas coisas tão pesadas, sabe? Eu também vi, eu também fiquei bem até assustada, porque eu nem sabia que isso acontecia. Eu vi no YouTube umas entrevistas, acho que era final dos anos 70, bem no comecinho do dos 80, e as pessoas falando, entrevistando gente na rua, e eles falaram, ah, tem que matar, tem que bater, a cabeça, né? A cabeça, né? E hoje, nós estamos em 2021 e ainda tem pessoas que pensam daquele jeito, né? É verdade. E não pode, né? É um retrocesso muito grande, a gente tá voltando, ao invés de a gente se melhorar, parece que a coisa tá piorando, sabe? As pessoas estão voltando realmente, dando passos pra trás, onde a maldade prevalece. Eu só queria, sabe, Miu, antes da gente falar de novo sobre a moda, sobre tudo, eu queria falar uma coisa que é muito importante. A gente tá passando um momento político e eu vejo muita gente até culpando, né? Esse momento político, mas na minha concepção, que eu já parei pra pensar, eu acho que isso foi só a chave pra abrir essa porta. Mas essas pessoas já tinham isso, já existiam, só que elas se guardavam, elas tinham talvez vergonha de falar. Então, agora elas se sentem mais poderosas pra dizer... Eu tô ouvindo muitas pessoas falando assim, uma coisa idiota. Eu não sou homofóbica, eu tenho até amigo bicha. Eu sei, eu sei. Olha que coisa ridícula isso, gente. Não tem mais homofobia que isso. Você falar uma coisa dessa, é como se parece que você tem um bichinho de estimação, entendeu? Eu até gosto de bicha, eu tenho um cachorro que eu boto ali na colheira que eu levo pra passear, parece que eu fico pensando assim comigo, eu não sei o que vocês deveriam ou poderiam fazer, se todas as letrinhas se unissem e realmente chegassem e falassem. Tem que se unir. Então tá, eu não vou mais maquiar, eu não vou mais maquiar quem falar isso, eu não vou mais vestir quem falar isso, eu não vou mais dirigir, eu não vou mais... Porque existe em todos os lugares, em todas as profissões. É que quando a gente fala isso, a gente lembra logo de maquiador, cabeleireiro e figurinista, mas não. Não, tem médicos, psicólogos, tudo de tudo. Nós pensamos muito nisso, mas se as pessoas se unissem e dissessem, ok, a gente vai fazer o seguinte, então, pra esses preconceituosos, a gente não trabalha mais. Eu queria ver se o mundo iria pra frente pra essas pessoas, entendeu? Porque elas não podem falar seu bel prazer, ter esse preconceito nas entranhas e não sofrer nada com isso, sabe? A gente tem que se unir, acho que nossa classe toda, todas as letras, tem que se unir, defender e não deixar isso acontecer. Não deixar essa homofobia em todos os segmentos, todos os locais que a gente frequenta, quando ouvir alguma coisa tem que denunciar, tem que falar, pode até falar com respeito, falar olha, não é legal você falar assim, sabe? Eu sei que tem pessoas que às vezes são muito brutas, né? Eles querem já agredir a gente, né? Então, eu sei que é difícil, mas acho que se existir essa união, Xô, de todo, de todas, gays, mulheres trans, homens trans, de todo mundo, isso vai melhorar. Porque também tem que se unir. Eu falo pra minhas amigas, vamos ajudar, vamos ajudar uma amiga, vamos ter uma pessoa, se você não pode, por exemplo, quando eu morava com os meus pais, eu sempre trazia uma amiga pra morar na casa dos meus pais, que meu pai com meu irmão, uma amiga que falava que era transexual, eu trazia ela pra dentro da minha casa. Minha família sempre foi maravilhosa com ela e com meus amigos todos. Então, eu acho que tem que se unir, acho que tem, a gente precisa disso, essa união, que é só essa união e muito amor que vai fazer o mundo melhorar. Enquanto não existe isso, vai ter agressões. Então, eu acho que o principal... Eu posso jogar uma pergunta no ar? Pode agitar só um pouquinho, que tá amarelo. Tá amarelo, deixa eu ver, que tá falando que tá amarelo um pouquinho. Ah, é o branquinho. Vê se melhora. Melhorou? Acho que fica melhor. Já tá mais colorido, tá azul. Tá azul. Ah, melhorou um pouquinho? Bota aqui, eu tiro a amarelo. Tá linda, você tá maravilhosa. Não, ficou mais amarelo hoje. Tem a branquinha, não tem a branca? Eu pus a branca hoje, que eu pus a amarela, ficou melhor. Ficou a branca. Aí, parece que tá branca. Não, tá danada, gente. Agora eu tô melhorando, ó. Mas você tá linda, Chuy. Tem tanta gente aqui que gosta de você. Peraí, eu vou botar a mão na frente aí, tá, gente? Só um pouco. Só um minutinho. Sumiu, mas já apareceu, quer ver? Ê, pronto. Tá linda. Tá linda. Seja linda de qualquer jeito, você sabe. É, sim, você para de graça. É, eu acho que tem que diminuir a luz, só. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom. Tá muito forte. Mas tá legal. Não tá bom, né, Tati? Você não tá gostando. Agora melhorou um pouquinho, você tá mais pra trás, mas tá melhorando. Tá, tá bom. Vamos ficar assim, vamos conversar. Eu só queria, deixa eu fazer uma pergunta pra todo mundo que tá vendo a gente agora. Primeiro, deixa eu mandar um beijo pra todo mundo que tá mandando já beijo pra mim. E pra mim, beijo pra todos vocês. Olha, tá todo mundo mandando um monte, monte, monte. Muito beijo. Muita gente. Eu queria fazer uma pergunta. As pessoas que são, que têm uma opinião ao contrário da gente aqui, eu e você, nós sempre falamos uma coisa que se chama respeito. Vamos respeitar as escolhas, a condição, a vida, os desejos dessas pessoas. Mas vamos lá, a minha pergunta é o seguinte, o que que, o que, que interessa pras outras pessoas que não, que não pensam como a gente, o que eu faço com o meu corpo, o que você faz com o seu corpo? É só isso que eu queria que as pessoas tentassem me responder. É tipo assim, o corpo é teu, Mi. O corpo é teu, você faz. Então, você faz o que você quiser. E as pessoas tem que deixar, e as pessoas tem que, porque não é elas que estão fazendo, então cada um na sua. É, eu vejo você, eu nunca vi, pelo menos eu nunca ouvi ninguém chegando dizendo assim, sei lá, uma pessoa, um gay, se engano, falando assim, tá vendo aquele casal hétero que eles estão fazendo? Eles estão transando, eles estão, ah, que horrível, não devia transar. Eu nunca vi nenhum casal hétero se meter na vida, quer dizer, um casal homossexual ou homoafetivo se meter na vida de um casal hétero. Por que que pode ao contrário? Por que que a gente, se as pessoas falam daquilo ali, por que que as outras pessoas, eu só queria entender por que que vale só de uma mão. Por que as pessoas podem falar, se incomodam tanto com o que elas... Eu acho que quando a pessoa se incomoda tanto, ela tem alguma coisa dentro dela que não tá resolvida também. Porque a pessoa que é bem resolvida, acho... Ó, por exemplo, você defende tanto a nossa bandeira e você não tem ninguém da tua família. Você faz o que você gosta, porque você é resolvida. Entendeu? Então eu acho que quando a pessoa é bem resolvida, ela não tá nem aí. Agora, quando aquela pessoa fica... É porque alguma coisa dentro dela tá ali pra querer, que fica incomodando. Só pode ser isso. Porque a pessoa que não tá nem aí, que se dane, dá o que quiser, faz o que quiser. É, entendeu? Eu acho que quando a pessoa tem... Será que elas gostam e têm vergonha? Acho que tem algum desejo, alguma coisa que machuca ela por dentro e ela se incomoda de ver aquela pessoa que assume, que faz o que tem vontade. Então eu acredito que seja bem isso mesmo. Nossa, então quer dizer que a gente tá cheio de pessoas aí louca de vontade de fazer o que vocês fazem. Porque às vezes vão desassumar. Porque elas se metam muito na vida de vocês. Hoje em dia, né, as coisas mudaram. Então até antigamente tinha aquela coisa de tiração de sarro. Mas essas pessoas que já tiraram sarro antigamente, elas já mudaram. Elas vão se desconstruindo, vão aprendendo, sabendo que não tem nada a ver isso. Então elas não ligam mais, né? O tirar sarro antigo era normal. Ah, bíblia, não sei o quê. Mas aquela que se incomoda, que fica louca, que quer bater, essa tem problema. Ela tem algum problema, algum desvio dentro dela, que ela tem vontade de fazer e não tem coragem. De fazer o que eu faço. Você falando isso, eu consigo entender. Porque eu vejo aí alguns apresentadores de televisão, eu vejo alguns políticos, eu vejo alguns padres, eu vejo alguns pastores, eu vejo algumas mulheres crentes, algumas mulheres católicas, algumas mulheres em outras religiões aí metendo o pau. Dá pra entender que elas devem ter muita vontade de fazer certas coisas que vocês fazem, não conseguem ou não podem. E aí saem, saem. Tá, é uma resposta interessante. Eu só queria ouvir delas. Ou também não é resolvida no sexo. Vou dizer assim, o sexo, eu vi uma pesquisa, não sei quantos por cento, se é 90%. Não são resolvidas, não são felizes, de repente. A pessoa que transa bem, que transa, que tem uma vida sexual ativa, ela não se incomoda também com nada. As mulheres que têm uma vida sexual conturbada, que não tem o prazer, elas são problemáticas, elas são amargas. A pessoa que é bem comida, como você fala, ela é mais tranquila, ela não enche o saco de ninguém, não tem problemas. A falta de sexo também influi nisso. Eu acho que você falando isso, eu consigo entender um pouco mais. Você consegue me responder? Porque eu penso muito nisso. O que eles estão se metendo com o corpo do outro? O que o cara tá fazendo lá? Gente, deixa cada um fazer o que quiser fazer. Não é? Mas você falando isso, eu consigo entender um pouco mais. Eu acho que esses dois lados. Esses dois lados. O lado da pessoa não ter uma vida sexual legal, não sentir prazer. Pra que uma pessoa que não gosta, ela se incomoda com outras pessoas. E as pessoas que têm alguma coisa dentro dela que não tá legal, que ela quer soltar e não pode. Aí elas se apegam, usam a religião, usam Deus. Aí se apegam, usam coisas que... Porque como ela não tem explicação, então elas começam a usar... Não, mas Deus falava isso. Tá na Bíblia isso. Tá isso. Tá dizendo. Enfim. E eu já ouvia vários pastores e vários padres, bem resolvidos, estudiosos, que falam assim... O que vocês estão falando? É verdade. Vocês não podem falar isso. Tem que ter respeito. Vocês têm que... Como existem pessoas que são evangélicas, que são maravilhosas. Eu tenho várias amigas evangélicas. Aquelas evangélicas que não se maquiam, mas ela tem uma cabeça, ela não tá nem aí pra nada. Quer dizer... Isso é pessoa amarga. A minha mãe era evangélica, a minha filha é evangélica. Eu nunca vou generalizar, nunca vou falar isso, mas o meu gênero é evangélico, quase um pastor. Era maravilhoso, uma pessoa super educada, desencanada, a Sasha. Ele também, um querido, quer dizer, isso aí não tem... É, a gente não pode generalizar também. É que as pessoas falam que não são todos, gente. É algumas pessoas, como de todas as classes, né, Chuy? Todas as classes, todas as cores de pele, todos os gêneros. Existe também trans que não é legal, existem as que são maravilhosas. Existe de tudo, gente. As pessoas não podem generalizar. Acho que todo mundo é igual. E não é, gente. Cada pessoa é de um jeito, pensa de um jeito e tem uma atitude diferente da outra. Então, a gente não pode realmente generalizar mesmo. Não pode. É, mas me incomoda isso. Porque eu vejo que, por exemplo, alguns artistas que tiveram uma vida que não dá nem pra jogar pedra, porque o seu telhado não é só de vidro. Nem tem telhado, entendeu? Porque já fez muita coisa no passado e sai falando coisas idiotas hoje em dia. E eu fico pensando, cá com o meu botão, por que essa pessoa tá fazendo isso? E aí ela diz, não, é porque eu virei, sei lá, encontrei Deus. Virei evangélico, eu virei não sei o quê, eu virei isso, aquele... Aí que é pagar, né? Pois é, mas não dá pra culpar ou colocar Deus na parada e achando que... Outra coisa que eu não entendo. Se Deus é amor, se Deus fez você do jeito que você é, mim, como é que alguém pode dizer que você não é filha de Deus ou que você não é... Que Deus não te ama, caracoles? Como isso? Eu sou a prova de Deus, que ele me ama tanto, que ele me deu uma mãe maravilhosa. Irmãos, eu tenho o Wagner 27 anos comigo. O meu trabalho no show, as coisas acontecem graças a Deus. Quer dizer, é Deus que tá fazendo isso por mim, entendeu? É Deus que me fez assim. É ele, é ele que escolheu ser desse jeito, né? Na vida tudo tem um propósito, né? É ele. Então não adianta as pessoas falarem que não, que não é de Deus. E eu sou uma pessoa incapaz de magoar alguém. Eu tento fazer o máximo. Eu vejo pessoas, às vezes, que vêm atacar a gente na rede social. Quando eu escrevo alguma coisa e vejo aquelas pessoas usando o nome de Deus, falando coisas horríveis, pesadas, que não dá pra acreditar que sai da boca de um ser humano aqui. É, mas eu acho que não é ser humano, não. A gente já descobriu que essas pessoas são mal amadas, que não devem ter uma relação sexual boa em casa. É, não deve estar louca pra sair fazendo pelo menos um pouquinho do que você faz. Se for homem, colocar a mão na bundinha dele, ele deve rebolar. Se for mulher e der uma chance, vai soltar a franga, sabe? E aí elas devem se segurar nessas coisas aí do passado, ou nessa palavra pecado, que dizem que tudo é pecado, tudo é pecado. E o que mais Deus quer é ver a pessoa feliz, né? O pecado é ter ódio. Vai chegar lá em cima e ele vai dizer, quem falou que eu falei pra você não fazer o que poderia te deixar feliz? Quem te disse isso? É o pecado desse ódio tanto, esse ódio, o fim dele nas pessoas, esse ódio no coração. É muito ódio pra ser uma pessoa que usa o nome de Deus. Eu não acredito que uma pessoa dessa é de Deus. Porque ninguém que tenha Deus realmente no coração dissemine tanto ódio, fale tantas coisas ruins, né? Mas é, infelizmente, é uma eterna luta, Xuxa. A gente tá aí lutando, já faz tempo, e essa luta é longa, mas a gente vai conseguir. O futuro... Tomara a Deus, tomara a Deus porque... Que Deus quiser. Não tá legal do jeito que tá, não. Não tá bom, não, viu? Não tá bom. Mas a gente tem que ter mais esperança pra isso tudo passar e as pessoas mudarem, essas crianças... Você sabe que eu tenho... Eu me decepcionei, eu me decepcionei muito com algumas pessoas agora há pouco tempo, quando as pessoas estão realmente, como eu te falei, colocando pra fora o que elas eram. E essa decepção, pra mim, é uma coisa que é tão ruim, porque eu acho que é um sentimento... Como é que eu posso dizer pra você? Eu acho que as pessoas podem fazer coisa comigo e eu esqueço e tal, mas me decepcionar dessa maneira de eu descobrir que a pessoa não era o que eu pensei que era. É muito feliz. Nossa, eu já não quero... Sério, eu penso assim comigo. Cara, eu não quero mais dar nem oi pra essa pessoa, não quero mais nem falar com ela. Então, quando eu vejo umas pessoas preconceituosas, pessoas que eram preconceituosas e que nunca se demonstraram e que hoje estão tendo essa possibilidade, estão mostrando que elas fazem, sim, discriminação, que elas são, sim, homofóbicas, ou que elas são, sim, a favor de coisas, de atrocidades e acham que essas atrocidades é certo, eu não quero que elas falem comigo, sabe? Eu vejo algumas pessoas escrevendo, deixando de seguir. Eu quero que essas pessoas, não é que não me... Pessoas que eu nem conheço, que estão me seguindo, mas que têm esse pensamento, pelo amor de Deus, não me sigam, porque eu não quero essa energia perto de mim. Eu não quero essas pessoas perto de mim, sabe? Eu não quero nem olhando, nem me vendo. Essas pessoas agora que estão vendo a gente, que têm um pensamento, que acham certo, que Deus é uma pessoa ruim, que Deus quer machucar as pessoas pela sua... Deus é amor. Deus é por amor. Pela sua condição sexual. Pelo amor de Deus, não me siga. Não fale comigo, não se dirija nem olhar para mim. Porque eu acho que é uma energia que eu não quero na minha vida mais, sabe? Eu já cheguei numa idade... Não faz bem, não faz bem o coração. Eu já cheguei numa idade que eu posso escolher. Eu posso escolher. Eu estou numa idade que eu posso. E eu quero essa escolha minha. Eu não quero as pessoas preconceituosas perto de mim. Eu não quero as pessoas homofóbicas perto de mim. Eu não quero as pessoas que são a favor de coisas como machismo, como racismo, perto de mim. Eu não quero. Eu tenho esse direito. Eu tenho esse direito. Eu como ser humano e como pessoa, eu não quero. Eu não quero que me siga, eu não quero que me olhe, eu não quero que pense em mim. Para pensar em outras pessoas, tem um monte de gente aí dizendo, olha, eu também sou da tua tribo. Começa a olhar para essas pessoas, falar com elas. Eu não quero, gente. Tá certo, Tachu. É porque o que vale mesmo é o amor. E quando acontece isso, não existe o amor, né? O amor tão falado, tão verdadeiro. Infelizmente, a gente fica... E eu acho assim, no momento que a gente também está vivendo, sabe? Tem tanta gente covarde, sabe? Tem pessoas que elas... Eu vejo assim, tem muita gente que entra no seu perfil, no meu perfil, e fala alguma coisa ruim. Aí você vai apertar, vai ver. Não existe essa pessoa. Ela tem, sei lá... É robô, Xuxa. Xuxa, é tudo robô. Mas essas pessoas que estão fazendo isso, que estão perdendo o seu tempo, sei lá, que são robôs ou que são... Fico pensando cá comigo, assim, que tristeza que deve ser a vida dessa pessoa, né? Que ela não existe. Com certeza. Ela não existe nem para mim, nem para você, nem para ninguém, mas quer entrar ali para mostrar, tipo, Olha, eu estou aqui, estou falando ou fazendo alguma coisa para te deixar chateada. Eu tenho pena dessas pessoas, sabe? Então, eu gostaria realmente também de dizer para essas pessoas que estão perdendo o seu tempo para fazer isso. O Ju chega para mim e fala Me dá o meu telefone que eu já vou lá no bloco. Ele está adorando. Ele faz até barulhinho, assim, bloqueando. Eu também faço isso, Xuxa. Eu faço isso. Se eles acham que eles estão ganhando alguma coisa, eles não estão ganhando nada com isso, sabe? Tem que levantar umas bandeiras que não tem nada a ver comigo. Não entra para... Porque isso não vai me deixar chateada. Vai me deixar mais forte sabendo que existem mais idiotas nesse mundo como essa pessoa, sabe? Que não pensa como eu, que não assume as coisas, que não quer ser feliz, que quer encher o saco das outras. É, não quer ser feliz, né? Porque a pessoa que quer ser... É isso que eu falei. A pessoa que está resolvida, está bem amada, está transando, está feliz, não enche o saco. Agora, as pessoas ficam procurando, né? Infelizmente, é gente doente, Xuxa. Essas pessoas são as verdadeiras pessoas realmente doentes. Infelizmente, é isso. Infelizmente. Tadinha, né? A gente tem... Vamos sentir pena. Agora, quando alguém falar alguma coisa ruim, eu falo, tadinha. Já vão saber o que eu quero dizer. Pobrezinha dessa. Tadinha dessa. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Vamos bloquear. Ô, Xuxa, vamos mudar o assunto. Porque esse assunto até é chato, né? Mas a gente tem que falar, porque é sério, né? Vamos falar das roupas do Xuxa? Vamos. Que as pessoas sempre falam. As roupas da Xuxa. Querem saber tantas coisas. Xuxa, a gente sabe que a sua mãe, ela criou muita coisa para você no começo, né? As roupas quando você era criança. Você lembra da primeira roupa que a sua mãe fez para a era show da Xuxa? Você fez o olho lá e... Eu lembrei dessa roupa que a minha mãe fez. Eu vou te contar uma roupa que ela fez para mim primeiro... Não na televisão, mas quando eu era pequenininha, ela fez uma... Ela aprendeu a mexer com camussa. Então, ela fez uma roupa de camussa verde musgo para mim. E ela tinha umas franjinhas aqui assim, no braço. Era como se fosse misturado com um cowboy, sabe? Então, ela era uma blusa com um botão aqui na frente, uma sainha também com essas franjinhas. E ela mesma fez a bota. Eu me lembro que a bota, ela colou a parte de baixo, era uma sola bem fininha, sabe? Era molinha. Ela fazia até botinha? Ela fazia botinha. A botinha, tudo igual. O vestidinho, a sainha, a parte de cima e tal. E eu me lembro que eu tinha meu cabelinho grande até abaixo do meu ombro, assim, loirinho. E eu fui lá num casamento em Santa Rosa e era ao ar livre. Então, eu olhei e vi, assim, tudo verde, tudo verde. Eu não ia aparecer na foto, né? Eu estava de verde. Aí, eu resolvi ficar na frente da noiva. Na frente da noiva. Ela foi o fundo branco. Ah, e ela fez uma bolsinha também, que era uma coisa assim, e era uma bolsinha que você puxava e ficava como se fosse um saquinho, sabe? Um saquinho, assim, redondinho. Você tem alguma coisa que a sua mãe fez? Você tem guardado alguma roupa dessa época? Do show da Xuxa, tem, né, Xuxa? Do show da Xuxa, acho que tem, né? Não sei se eu tenho, não. Eu acho que não, porque tem muito tempo, né? Nossa, tem muito tempo. E essas coisas, assim, com a couro, com a mursa, é uma coisa que se desfaz, né? Ele vai ressecando. Ele está duro demais e resseca, e se desfaz. E ela trabalhava muito... Falando do couro, hoje a gente não usa mais, viu, gente? As pessoas às vezes perguntam. Eu falo, gente, é couro sintético, couro ecológico, couro vegano, que é o quê? É uma imitação que parece de verdade e dá o mesmo efeito visual. É, mas antigamente a gente usava muito isso. A roupa das Paquitas, foi a minha mãe que fez essas roupas. E eu me lembro que ela colava muito. Quando chegava ainda o carnaval, que era o que ela mais gostava, então ela queria enfeitar mais ainda do que já estava enfeitado. Puts, se deixasse a minha mãe, ela botava brilho em tudo, tudo. Era muito bonitinho. Eu lembro que quando... No comecinho que eu te conheci, você foi mostrar a sua roupa do carnaval que eu tinha feito para você, do desfile da Viveta, e foi lá no quarto mostrar para ela. Achei aquilo tão bonito. Aí você até brincou. A roupa era bem cavada. Você falou, ó, mãe, eu estou com o bumbum de fora que você mostrou para ela, assim. No quarto, achei aquilo tão legal você mostrar para ela, né? Toda aquela cena, achei muito lindo. Muito lindo. Não, e eu vou explicar essa história do bumbum de fora, porque as pessoas, de repente, podem achar assim, porque a minha mãe, quando ela ia fazer roupa para mim, ela subia muito a mini saia. Eu dizia, mãe, está muito curta. Ela dizia, mas fica tão linda em você, minha filha. E aí, quando eu ia fazer alguma roupa cavada, ela cavava mais ainda. E eu falava, mãe, está muito cavado. E ela dizia, mas minha filha, você fica linda com pouca roupa. Eu falava, meu pai do céu. Mas a minha mãe tinha uma visão artística que talvez hoje em dia as pessoas não entendam, né? Porque era inocente também. Era uma coisa inocente. Por mais que tinha as roupas curtas na época do show também, eram roupas que eram puras. Eu não via maldade naquilo, né? Não, a gente também seguia uma moda. A moda dos outros no tempo era muito sexy, era muito sensual. E era muito cavada, aqueles biquinis, né? Asa delta. E eu, às vezes, eu não queria porque eu achava que eu não tinha bunda, não tinha corpo pra isso. E a minha mãe dizia, não, você tem. Ela sempre me colocava pra cima. Não, você é linda. Você está linda. Você é assim. Então, eu acabava me sentindo muito poderosa, porque a minha mãe sempre dizia que eu ficava bem do jeito que eu não ia. Não, você sempre teve um corpo maravilhoso. E a Sasha teve um corpo muito parecido com o seu. É? Eu estava olhando ela assim, eu acho muito parecido. Eu acho ela tão linda em todos os sentidos. A minha mãe chama a Sasha de pinturinha. Sempre chamou a Sasha de pinturinha. Ela é uma pintura, cara. Que coisa mais linda que é a minha filha. E como é que você vê agora a Sasha também nesse caminho da moda, se formando em estilismo, sendo uma grande estilista, gostando de fazer isso, fazendo a própria coleção, se envolvendo em tudo isso? Show. Eu vou repetir o que ela me falou. Ela me fala assim, mãe, eu tenho muito que aprender ainda. Obviamente, ela está começando e tal. Mas a Sasha tem uma coisa que já está no DNA dela. Ela já sabe, ela tem um bom gosto. Ela tem sensibilidade, ela tem uma visão. Tipo assim, aquilo vai ficar bem, aquilo não vai. Para onde ela vai usar? Quem vai estar perto vendo? Quando ela me via me vestindo, ela fala, você vai para onde? Ah, eu criança esperança. Então, não usa essa cor. Ah, você vai no hospital? Então, usa esse tipo de roupa. Ela já tinha... Ela tem um bom gosto, né? Ela tem um bom gosto. Então, eu acho que isso é que falta, às vezes, em muitas pessoas. Eu vou dizer uma coisa para você, Mi. Eu conheci muita gente que me veste, que já me vestiu. Mas você é uma pessoa que você segue realmente o estilo que as pessoas gostam. Por exemplo, quando você veste a Ivete, você vê o que a Ivete gostaria de vestir. O que eu quero vestir. O que a, sei lá, a Sabrina Sato quer vestir mais. Tem o teu DNA, tem a tua assinatura. A gente sabe quando é a tua roupa. Mas você faz o estilo da pessoa e, acima de tudo, o que fica bem na pessoa. Acho que é isso que é muito legal. É isso mesmo. Para a pessoa estar feliz, bem, né, Shu? O que vale é o que você sente. Eu vejo muita gente fazendo assim. Ah, eu quero, sei lá, veste a pessoa com repolho para parecer bastante a roupa. E dane-se se a pessoa lá dentro está se sentindo bem naquele repolho ou não. E eu acho assim, eu vejo que a Sasha tem um pouco disso, que ela pergunta. E a Sasha é minimalista, né? Ela é minimalista, ela gosta de menos. É, aí ela pergunta, você está se sentindo bem dentro disso daí? Você gosta? E eu acho isso muito legal. Porque uma pessoa, se chegar onde você chegou, precisa ter esse pensamento. E eu vejo que a Sasha tem o pensamento também, tipo, na hora de me vestir, fazer alguma coisa, ela vem com a roupa e fala, eu achei lindo, mas como é que você está se sentindo dentro da roupa? Eu acho que isso é muito importante. Então, é legal agora, nesse papo de moda, as pessoas seguirem a moda, seguirem o que está por aí, mas acima de tudo, chegar e dizer assim, eu estou me sentindo bem com isso? Isso está me fazendo bem? Eu estou com essa roupa, sei lá, com os braços de fora? Ou eu quero que o meu braço fique tapado? Eu estou me sentindo bem com essa, com o peito de fora, com o decote e tal? Porque essa é a tendência agora, esse decote, ou eu não estou me sentindo bem? Então, isso é muito importante. Tem que se sentir bem para você transmitir, porque quando a gente não se sente bem, não adianta, o negócio não vai. Todo mundo pode falar, está maravilhoso, está lindo, mas eu não gosto, eu não consigo. Entendeu? Eu acho que isso você tem muito legal. E as pessoas que querem saber do meu navio, como é que vai ser? Conta do navio, conta do navio. O povo está louco, está todo mundo louco. Então, então, gente, no navio, muita gente quer saber o que vai ter. Obviamente, vão ter convidados que vão se apresentar, mas vão ter os meus shows e eu quero que a Mi faça a roupa dos shows, assim, como sempre foi feito, desde que eu encontrei ou reencontrei ou coloquei a Mi na minha vida, ela tem feito assim e vai continuar sendo desse jeito. Então, eu gostaria muito que ela, diferente dos outros shows, que ela fazia uma base e eu ia trocando, agora eu quero que ela faça a roupa linda, que ela imagine com uma roupa legal para que eu possa fazer só para o navio essa roupa e as outras roupas que a Mi fez, e que eu já usei também no passado, nos anos 80, nos anos 90. Eu estou mandando para mim para ver se tem que trocar botão, fazer alguma coisa, arrumar, porque a gente quer botar no navio para que as pessoas possam ver, então vai ter uma coisa bem legal, assim, das pessoas que são muito ligadas às roupas que eu usei ou à moda e só para saber que vai ter assinatura de novo da Mi comigo e as roupas do meu passado e presente e futuro também contar lá com você. Tem uma roupa que mais te marcou na época do show? Uma roupa que se marcou? Você fala, eu lembro tanto dessa roupa? Tem uma ou não? Porque são muitas, né? Tem uma coisa que as pessoas falam muito, por exemplo, que foi uma chupada enorme. Uma coisa que eu olhei que foi o Michael Jackson fazendo um clipe que ele tinha aquela roupa branca com arco-íris e eu fiz igual para o Super Xuxa quanto o Baixo Astral, só que eu de shortinho e botei a tiara na cabeça que obviamente ele não tinha. E conta a história da tiara também que a gente sabe que eu já estou sabendo. Conta a história da tiara icônica do filme. mas deixa eu só falar dessa roupa porque muita gente fala assim porque hoje em dia as pessoas têm como saber. No passado não tinha como, a não ser quando a gente viajava, pesquisava que a gente podia ver o que estava acontecendo lá fora. Hoje em dia com o computador, com a internet, a gente sabe de tudo que está acontecendo. E aí eu vi essa roupa no Michael Jackson e fiquei louca porque vi ele com o arco-íris aqui e vi ele com a roupa toda branquinha. Eu falei, eu quero igual. Fui diminuindo, botando isso, fazendo aquilo para botar em mim e acabei botando no Super Xuxa quanto o Baixo Astral. Só que como eu sempre tive muito pouco cabelo e hoje estou até careca, o que aconteceu? Eu sempre gostei muito de sol e eu fui no supermercado comprar a viseira e eu botei uma viseira aqui, só que eu levantei a viseira. Eu levantei a viseira de sol e continuei fazendo compra no supermercado lá fora. Quando eu vi, tinha um espelho, eu olhei e vi aquela viseira assim, a viseira que era para cá e ficou aqui. Aí eu falei assim, caraca, isso é bom, hein? Eu gostei disso. Eu acho que então, ao invés da viseira aqui, eu vou dar uma cortadinha nela aqui, vou botar uns brilhos porque quando meu cabelo ficar suado no show e sumir, desaparecer, o cabelo, a viseira de lá de longe porque as pessoas que compravam ingresso para me ver em estágio, tudo, via uma pessoa desse tamanhinho porque nem tinha telões como tem hoje em dia para ver. Então, eu queria que a pessoa visse aquele pontinho de luz, eu queria botar brilho aqui, eu queria botar brilho, e aí acabou sendo isso. Aí eu vi muita gente depois copiando, mas na realidade foi uma coisa tipo assim, eu botei por necessidade, por eu não ter muito cabelo e querer que aparecesse de longe porque as pessoas pudessem ver. Então, essa roupa para mim, do Super Xuxa contra o Baixo Astral, com essa tiara e tal, para mim marcou muito. E roupa de show, quando eu comecei a ver uns desfiles de Terry Muggler, que ele usava aqueles colãs de vinil com aqueles negócios e tal, e eu comecei a querer botar... Nem tinha, nem tinha esse vinil, esse tipo de vinil aqui no Brasil, eu tive que trazer lá de fora. E aí eu trouxe branco, preto e vermelho, eu me lembro, que eu trouxe dessas três cores. Eu fiz uma roupa branca, preta e vermelha para fazer o show, e eu me lembro que eu passava um calor, Mi, mas era um calor, porque eu fazia show... Ela me respira, ela me respira. Putz, eu fazia show no Nordeste, um sol, um calor do cão, um bafo, aquelas luzes ainda em cima de mim, é que assim, passava... Era sol o dia inteiro, então eu ficava abafado. O nosso cenário pegando fogo, aquelas luzes em cima de mim, eu com aquela roupa, quando eu tirava a roupa, pendurava uma roupa, a roupa ficava... Sim! Água pura. Eu perdia de dois a três quilos por show, assim, no mínimo, porque eu trocava de roupa duas vezes, e se eu me pesasse, eu devia perder, assim, às vezes eu perdia quatro, às vezes eu perdia três quilos, de líquido, na realidade, não era nem quilo, era líquido que eu perdia, com essas roupas que não me faziam eu respirar, e todo mundo dizia, cara, você vai desmaiar de tanto calor, e eu falava, mas é tão lindo. E ele podia desmaiar mesmo, você tinha a genética boa, que você podia cair dura ali, porque o vinil não transferia, como se fosse um plástico no corpo, como se você encapassasse um plástico no corpo todo. Já pensou? E teve algum perrengue, assim, um perrengue babadeiro, assim, que foi, meu Deus do céu, uma coisa que aconteceu, um show, ou um programa, alguma coisa assim, um perrengue babadeiro. Já aconteceu, já aconteceu de eu entrar, na primeira, a primeira vez que eu entrei, com a roupa toda arrumadinha, tal, me deu dor de barriga. E aí, eu tive que cantar o Lua de Cristal, com as pernas presas, assim, porque eu estava com muita vontade no banheiro, e aí eu olhava para baixo e via que tinha mais uma ou duas músicas, e logo depois vinha uma pessoa para se apresentar. E eu tive que sair correndo, e para tirar a roupa toda, que você sabe que não é uma coisa fácil, tive que tirar a roupa toda para ir no banheiro, quer dizer, banheiro não, no meu camarim, que improvisado, era improvisado, grudado, assim, era o cenário aqui, eles faziam uma coisa para eu trocar de roupa aqui. E ali eu tive que tirar a roupa toda, e a pessoa que ia cantar uma música, eu já tinha mandado mensagem já para o Paquito, na época, que estava com a gente, que estava com mais uma música para a pessoa, e eu... Acontece, né? Isso acontece com tanta gente, tantos artistas, Ah, mas é difícil isso daí, viu? É porque as pessoas acham assim, as pessoas acham que artista não tem, sei lá, está ali no solta-pum, não tem vontade de fazer xixi, não tem vontade de fazer o número um, dois, três, e a gente tem vontade de fazer um, dois, três, quatro, assim, está tudo na hora, cara. Imagina. E parece que piora, na hora que vai te tirar aí, que piora. Um dia aconteceu comigo chegando aqui, uma dor de barriga no carro, chucha. Ai, quando eu cheguei na porta, não aguentei. Aí foi... Olha só. Foi o show, Alisson. Eu não fui achar, mas eu dei o show. Na porta, ainda bem que eu estava de casa. Foi um orgulho. Eu vou contar, que você já imagina. Essas coisas, ainda mais agora que eu sou vegana, fica mais fácil ainda tudo isso acontecer, mas é muito ruim, isso. É muito desagradável. Muito desagradável. Já aconteceu essas coisas desagradáveis. Agora, de roupa. Por exemplo, assim, no caso, eu fiz o Dance Brasil e eu tive, não sei quantas roupas no Dance Brasil, mas acho que 80% das roupas do Dance foram suas. Foi. E eu acho assim, eu passei uma fase, primeiro porque o Dance Brasil, para mim, foi um dos programas mais bonitos que eu fiz. E a roupa, para mim, eu achava assim, a cereja do bolo, sabe? Porque o programa, eu achava tudo tão bonito, tudo funcionando. Aqueles profissionais da dança, os artistas que estavam lá, as estrelas que estavam lá, os meus jurados, que eu achava assim, o melhor. Tudo eu achava o melhor. Nossa, tudo é lindo, tudo é lindo. Aí vinha ainda você e colocando aquela roupa linda, sabe? Porque eu sempre tive o Marcelinho, o Marcelo Cavalcante, como um figurinista. E ele tem um amor, um respeito por você também, pela... Nunca teve discussão, A gente sempre sabe. É, porque o Tchelinho, o Tchelinho sempre foi assim, ele nunca falou, tipo, não vai botar a sua roupa. Eu nunca vi ele falando isso. Ele sempre enalteceu a sua roupa, tudo, porque ele sabe que isso cresce o trabalho dele. O teu, tudo essa soma. E você é uma pessoa muito também fácil de lidar. Você não é estrela nem nada. Mas o que aconteceu? Aí somou. E eu acho assim, que para mim, com a idade que eu estou, o meu corpo, que já não é mais o mesmo, tudo. Eu ter pessoas pensando carinhosamente para me colocar bem lá, eu me senti realmente a árvore de Natal quando boto a estrelinha lá em cima. Plim! Eu era a estrelinha lá em cima, porque sempre estava aquela coisa... Mas tudo que você usa, acho que fica bom. O Marcelinho sempre falou. Marcelinho com você já há 30 anos, né, Su? Cuidando, desenhando. Mais, mais... É, mais. 30 é quando eu comecei, uns 35 já. É, por aí. Porque o som da Su Chapari agora, já há 30, 35 anos, né? É, ele entrou bem nisso mesmo. Eu tinha 23, 24, ele desenhava as roupas. Acho que ele entrou quando eu tinha 24 anos, porque a minha mãe foi minha figurinista no primeiro ano, acho que ainda. não, acho que no primeiro ano, quando fez um ano, aquela roupinha de balãozinho, foi ele que desenhou, ele que fez. Então é isso. De dois anos do show da Suce, falei uma. Dois anos do show da Suce. E você pode contar a história do vestido do pavão do último show da Suce? Posso. Aquele vestido, na realidade, era para eu usar para fazer a apresentação, uma apresentação com o Roberto Carlos. E era um show de final de ano. e eu fui ensaiar com o Roberto, tudo, fiz, porque todo mundo sabe que eu canto playback, e ele não, ele bota a voz ao vivo. Então eu tinha que cantar o meu playback e ele botando a voz para a gente ensaiar. E aí eu ensaiei com ele, tudo, beleza, tal. Aí eu saí e já fui botar roupa para me preparar para poder entrar. Só que eu não, ele diz, diz ele já que ele já não está mais assim, mas naquela época ele não podia abraçar ninguém ou estar perto de alguém que usava preto e roxo. E eu estava de preto e tinha aquele pavão azulado roxo. Foi o Henrique que tinha feito aquela roupa. Aí eu cheguei e abracei ele daquele jeito. E ele ficou meio duro, saiu e foi tomar banho, foi fazer o ritual dele todo para, sei lá, se limpar daquela energia que ele achou que tinha a minha roupa preta com um pavão. Torna a dizer, tá, gente, que vocês estão ouvindo agora, isso daí é uma coisa que aconteceu lá e me parece que ele já não é mais assim, ele já não tem mais esses toques, mas, né, nesse momento ele fez isso e as pessoas lá no Teatro Fênix, lá na Globo, vieram me perguntar se eu tinha outra roupa. Eu falei, tenho, por quê? O que aconteceu? Achei que iam dizer que, sei lá, a câmera vai estourando, estava batendo, sei lá o quê. Ah, não, porque o Roberto não queria que, ah, não gosto dessa cor, eu falei, ah, não vou não. Peguei, entrei no meu carro e fui embora. Foi embora. Foi chateada da vida. Minha mãe é assim, a Ariana, na badeira. Pois é, não, não, não troquei de roupa, não fiz, estava anunciando na Globo que eu ia aparecer, ninguém falou sobre esse assunto, foi um babafato. Eu fui saber disso agora também, há pouco tempo atrás, que o Marcelinho falou de uma live, e depois eu fiquei sabendo, eu fui saber só agora. Xô, deixa uma mensagem para a nossa comunidade que você tanto respeita, que você tanto se pronuncia, que tanto te ama, eu acho que hoje o maior público seu é esse público todo, LGBTQIA+, deixa uma mensagem desse dia que é o nosso dia. Você consegue deixar uma mensagem para nós? Eu consigo, eu consigo, eu espero que eu consiga falar tudo realmente que eu gostaria, que obviamente eu não vou conseguir, mas porque eu teria que estudar muito as palavras para poder realmente chegar à altura do meu sentimento que eu tenho por esse público. Mas eu vou tentar dizer uma coisa, a gente está passando momentos muito difíceis no mundo, mas no Brasil um pouco mais politicamente falando. as pessoas estão muito agressivas, as pessoas estão muito ignorantes, as pessoas estão muito feias, sabe? Feias no sentido feia de não ter um sentimento bonito dentro dela para com o ser humano. Quando eu vejo alguém falando assim, nós somos normais, como a Pepita falou quando eu fui, ela estava perto de mim, a normal é esse outro sentimento. Quando as pessoas falam, as pessoas têm que olhar para a gente com carinho, não tem como não olhar para o ser humano, para um ser vivo sem carinho. Quando a gente perde empatia, a gente perde tudo e está cheio num mundo de pessoas maldosas, pessoas com maldade, pessoas sem empatia, sem amor de verdade. Então, o que eu gostaria nesse momento é de dizer sinto muito eu não poder proteger, sinto muito, eu não poder fazer muita coisa pelas pessoas que me deram tanto, sabe? Eu não digo que eu levanto a bandeira, eu me enrolo na bandeira de vocês e peço perdão para não poder ajudar mais ou fazer mais porque eu acho uma maldade tão grande, eu acho uma maldade tão grande o que as pessoas estão fazendo e um desrespeito tão grande, sabe? com o ser humano deveria ser uma pessoa que tem no mínimo respeito pela outra, sabe? No mínimo e eu acho que o que está faltando muito nessa vida é respeito, então eu sinto muito não conseguir fazer com que as pessoas abram a cabeça delas, sabe? Tenho respeito pela vida, tenho respeito pelas escolhas, pelas condições, pelas vontades, pelos desejos de outras pessoas que são taxadas de tanta coisa feia e eu te juro por Deus, eu fico com vergonha de ser também um ser humano, ser olhada da mesma maneira como essas pessoas que eu chamo de monstros, sabe? Eu estou respirando o mesmo ar delas, eu estou vivendo no mesmo mundo delas e eu já vi muita gente falando assim, ah, por que você não pega a tua nave e vai embora? Juro por Deus que eu gostaria de ir porque esse mundo aqui está muito esquisito, sabe? Quem dera se eu pudesse fazer isso e se eu pudesse levar na minha nave, fazer com que a minha nave ficasse bem grande, pudesse levar, tenho certeza que eu levaria toda essa galera para um outro mundo para a gente recomeçar pelo menos com mais carinho, mais amor, mais respeito, mais purpurina, mais alegria, mais desejo de ser feliz, desejo de ser igual, sabe? Não importa a cor da pele, não importa a condição e sexual de nada nem de ninguém. Quem dera se eu pudesse ter esse poder e quem dera se eu pudesse ter essa possibilidade de fazer isso. Infelizmente, eu não posso, então a única coisa que eu peço é... Eu peço desculpa realmente por não poder fazer muita coisa, não poder falar muita coisa e diminuir um pouco essa agressão que todo mundo está tendo. Tem tanta gente que sai na rua, que tem medo de sair na rua porque é agredido, porque está sendo morto, está sendo pedrejado, está sendo humilhado. Tem muitas pessoas que tiram suas vidas porque não aguentam. Tem muitas famílias que não aceitam, sabe? Que não entendem que isso é ser a pessoa. É impossível alguém chegar e dizer eu estou me metendo na sua vida e não quero que você seja o que você é. Na minha cabeça não cabe isso. Como é que alguém tem esse direito de dizer eu não aceito você do jeito que você é? É falta de amor. É falta de amor. E você tem amor, Chú. Quem poderia fazer isso, quem poderia te julgar dessa maneira é Deus. Então, deixe que só Ele faça isso, sabe? Não queira ser Deus, não queira dar uma de... Eu estou ouvindo agora umas pessoas usando uma frase que é o seguinte, deixe nossas crianças em paz. Pelo amor de Deus, vamos lá. As pessoas não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo. Não use as crianças falando isso, sabe? Achando que vocês estão dizendo que é para não usar as crianças. Vocês estão usando as crianças. Quando alguém diz assim para mim, quem é Xuxa para falar isso? Porque ela é pedófila, porque ela fez um filme onde ela ficou com um menino. Mais uma coisa, não adianta vocês falarem isso, usa outra coisa que seja concreta, que seja real. Isso foi uma ficção, isso foi minha vida, isso foi meu trabalho. Use uma coisa verdadeira, palpável para poder falar, porque essas pessoas sem amor, essas pessoas cheias de preconceito e discriminação, elas não sabem nem falar. Eu tenho pena dessas pessoas. Então, eu acho que nesse momento, nesse dia, o que eu quero dizer para vocês é que eu sinto muito não poder realmente proteger... Você já faz muito. Não, proteger quem eu admiro tanto, respeito tanto dessas pessoas coitadas aí. A gente tem que ter pena delas, tem que realmente tratá-las como doentes, sabe? Como doentes. A gente tem que olhar para elas e dizer tadinha. É assim que a gente tem que fazer. Eu acho que a gente tem que levantar a bandeira dessa maneira, sabe? Olha, tadinha dessas pessoas. É. E, Chu, você levanta essa bandeira, você dá a cara a tapa, você está do nosso lado porque você tem amor. Você sabe o que é o amor verdadeiro. Você recebe isso das pessoas, das crianças. Então, você sabe, você entende. Outra coisa me disseram assim, como é que ela fica falando disso se ela tem um homem em casa? Eu ouvi uma coisa dessas e disse que ela fica falando para as pessoas. É muito ignorância. É muito ignorância. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, eu tenho um homem em casa que me aceita do jeito que eu sou e se eu fosse como a mim e ele fosse apaixonado por mim do jeito, ele ia gostar de mim do jeito que eu fosse porque ele também é uma pessoa que respeita muito, muito, para ficar do meu lado do jeito que ele tem que respeitar muito. Ele respeita demais todos os meus amigos e amigas, todas as minhas bibas, LGBTQI+, YZ que vão aparecer na minha vida. Então, quer dizer, e se eu fosse diferente, se eu fosse um homem, se eu fosse uma mulher travesti, ele também iria me amar desse jeito porque eu sei que ele ama a mim. Então, eu torno a dizer uma coisa para vocês, é muito pequenininho, é muito ninhinho, é muito doença as pessoas acharem que eu só posso levantar bandeira se eu sou isso, se eu faço. Eu não preciso dizer que o racismo está errado mesmo eu sendo branca. Eu não preciso dizer que eu não concordo com a maldade, com os bichos sendo ser humano. Eu não concordo com a homofobia, não concordo com a discriminação, preconceito e nem por isso eu sou casada com uma mulher, mas e se eu fosse? E se isso acontecesse? Daí qual é o problema? É verdade, e daí? É isso que eles têm que entender. Você nem precisaria tanto dar a cara para você dar porque você tem amor no coração, você gosta das pessoas e é o que vale, o verdadeiro amor. As pessoas são, infelizmente, não valem a pena, são dignos de dó mesmo, Chu, são dignos de dó. Eu amei estar com você, Chu, eu amei. Quero mandar um beijo para a Ana Maria que está vendo a gente também. Ana, mais o Mariana aqui também. Beijo, Ana. Chu, eu te amo muito, é um prazer gigantesco falar com você, você sabe como te amo. Ah, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês. Todo mundo me pergunta, porque todo mundo sabe que eu tenho um grupo com a Eliana e com a Angélica, e nesse grupo a gente fala um monte de coisa que ninguém pode saber. E aí as meninas mandam assim para mim, aí, Chu, já tem alguma coisa pesada para botar aí no grupo? Eu falo, peraí que eu vou lá para mim ver o que ela me mandou. Se a mim, porque a mim... Agora tu ri, né? Ah, é babado, né? Se o povo vir, se a mim me manda cada coisa maravilhosa. maravilhosa. Ela me manda assim, Chu, isso você vai gostar. Aí ela me manda, eu já mando para as meninas. Ah, eu vou te mandar depois uns novos, Chu, te mandar um salto. Eu quero, eu quero. Babadeiro. Babadeiro. E aí as coisas, as figurinhas melhores, as imagens melhores, os vídeos melhores, as fotos melhores, tudo vem da mim, gente. É uma delícia, uma delícia, uma delícia que ela manda para mim. A palavra é essa, é uma delícia. Oi, Chu. Obrigado, viu? Obrigado do fundo do coração. Obrigado mesmo. Obrigada, amigo. Obrigada. Pelo carinho. Dá um beijo na sua mãe. Dá um beijo na tua galera toda aí, do ateliê. Com certeza. Obrigado, viu? O pessoal te ama muito, te ama muito. Muita mensagem de carinho, de amor, e todos nós do seu navio, Chu. Esse navio vai virar uma arca de noedas da Biba, né? Vai ser as bíblas todas do Brasil vão estar lá. E de fora também, virar a Argentina, e de todo lado. Amém, tomara. Quem deram. Aí, o Tom que falou isso, o Tom disse, a Xuxa está fazendo uma arca de noé, vai colocar todas as bichas dentro, vai levar para algum lugar e para outro lugar. Você vai descer da lágrima. Bom dia, viadinha. Já estou aqui. Ô, meu pai. Obrigado. Um grande beijo, Dar. Obrigado, obrigado, obrigado. Viu? Ah, lembrando que no navio vai ter um dia que é a festa do arco-íris, tá? Vai ter festa, né, Chama? Vai, festa do arco-íris para a gente poder soltar a franga. Ai, meu Deus. Eu quero me maquiar bem drag nesse dia. Eu quero te maquiar. Eu quero te maquiar de drag. Ficou boa essa minha drag aqui, ó. Hoje eu fiz um arco-íris no olho. É porque essa luz também é amarela. Tá estourando um pouco. Eu já tô aqui. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Ai, que delícia. Ai, Chama, amei. Ô, a bicha de gostosa. A minha bicha não tá aqui. Ah, não dá tempo. Volta lá em cima. A minha tá aqui, ô. Doralice, beijo. Dá beijo, dá beijo, Doralice. Diz cabelo. Beijo lá, Alice. Beijo, Lícia. Fica com Deus. Dá um beijo em todo mundo aí no ateliê. Não esquece, tá? Pode deixar. Obrigada. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. O vestido da Sasha, ela que desenhou uma foi a Miki que fez. E eu, a galera também do ateliê também fez. Então, eu quero agradecer o carinho que vocês tiveram com a Sasha aí. Obrigada, Emi. Obrigada. Ela alfinetou tudo, gente. As rendinhas. Vem no ateliê. Ficou aplicando, recortando. Cortando. Quantas camadinhas de tecido. Tudo. O tempo inteiro aqui. É, muita gente falou que vestido lindo. Então, só pra lembrando, foi o desenho da Sasha, mas foi a execução da Miki, que é muito importante, porque senão não tem como a gente tirar do papel um desenho pra sair. E ela mudou. Botou também as coisas dela. Isso é melhor assim, Sasha. Melhor aqui. Muito obrigada, tá? Obrigada. Eu te agradeço. Beijo, beijo pra todo mundo, vai Tati, todo mundo, Juno, todo mundo, todo mundo. Tá aqui, tá aqui o... Ó, ó. Fala, fala. Fala, Dudu. A Jusceli X, não quer? Fala, Dudu, fala aqui. O Juno falou que o nome dele, que ele que vai desenhar agora, vai ser a Jusceli X. Olha o Dudu falando, ó. Dudu! Olha, eu tô dizendo aqui que se você quiser fazer a maquiagem, eu vou me meter no figurino, viu? Ah, é verdade, é verdade. Desculpa. Olha o perigo. Beijo, Luiz. Tá bom, tá bom, Lúcia, tá bom. Não, mas olha, vai ser que ele só... Vamos fazer mais um dia, vamos fazer mais um dia, que eu já falei da festa, já começou a baixar uma aqui, ó. Ai, que delícia! Beijo, Luiz. Fica com Deus, Su. Beijo pra todo mundo, ficou na live aqui com a gente, beijo a Argentina que entrou aí, beijo a todos, a todo mundo, de tudo que é lugar aí. Um beijo bem carinhoso, meu. Me te adoro, fica com Deus, tá? Eu também. Beijo, tchau, gente. Tchau, Su. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Obrigado.